Vamos lá, nos últimos anos aqui, cresceu o debate sobre o parto humanizado e que prega justamente o nascimento de uma maneira mais natural possível e dá a mulher uma boa dose de autonomia aí nesse processo, certo Tati? Certo, Totó. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde e também de centenas de pesquisas científicas, nascer em um ambiente acolhedor e na hora certa, que é sinalizada pelo início do trabalho de parto, via de regra, é a melhor maneira de vir ao mundo. Bom, e pra falar sobre essa chegada, sobre esse momento tão especial, tão importante na vida do bebê e também da mulher, é que a gente recebe a nossa convidada do dia, a Michele Gonçalves, que é enfermeira obstetra e parteira humana. Bom dia, Michele, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Obrigada, Tati. Bom dia, bom dia, Totó. Bom dia. É uma honra estar aqui participando com vocês, deve ser sempre muito carinhosa comigo, obrigada mais uma vez. A gente que agradece. É uma honra nossa. E hoje a pauta, eu vou ficar assim, ó, de ouvido em pé. Bom, pra gente iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora explicasse o que define um parto humanizado, porque muitas pessoas associam o parto humanizado àquela história, que é, ah, então, parto normal versus cesariana. Isso caracteriza parto humanizado e às vezes não tem muita relação. Define pra gente, por favor. Não é bem assim, Tati, Totó. Pra falar a verdade, o parto humanizado não é um tipo de parto, é um tipo de assistência, né? Então, assistência humanizada ao parto, que nós chamamos. E o que que é isso? A humanização, ela traz pra nós o tripé, um tripé da humanização. Pro parto ser humanizado, nós temos que seguir e viver esse tripé. O que que é? O protagonismo feminino, né, e da família, ou seja, essa gestante, essa família, ela tem total autonomia pra fazer as suas escolhas, né? Claro, mediante ciência, mediante informação. Então, eles vão decidir e trilhar esse caminho até o parto. Onde será esse parto? Quem eles gostariam de estar lá nesse momento? Quais as intervenções que eles não gostariam? Enfim, isso é protagonismo. Nós tiramos o protagonismo das mãos dos profissionais e devolvemos esse protagonismo pras mãos da família e da gestante. O outro pilar da humanização é a nossa prática baseada em evidência científica, né? Muita ciência. Então, nós temos que deixar um pouco de lado aquelas práticas, né, tradicionais obstétricas do achismo, né? Eu acho que seria assim, porque talvez eu aprendi com o meu professor na faculdade que era assim, não. Nós precisamos de ciência, né? Nós precisamos de estudos randomizados, grupos de mulheres que passaram por essa experiência e foi comprovado através das evidências científicas. Esse é o outro tripé. E o último é a assistência, que vai classificar a assistência humanizada. O último tripé é a assistência multidisciplinar. Nós sabemos hoje, né, que focar o cuidado de uma gestante, de uma família, durante toda a gestação e durante o trabalho de parto e parto, nas mãos apenas de uma classe profissional, alguma coisa vai ficar faltando. Então, por isso que a gente defende muito o atendimento multidisciplinar. Várias classes profissionais envolvidas nesse processo, né, desde a pré-concepção, do gestar, do parir e também do maternar. É após o nascimento do bebê. A protagonista, no caso, é a mãe sempre. Isso, exatamente. Porque está tirando esse protagonismo aí, né? Estavam se tirando esse protagonismo, né? Eu sempre falo, Totó, que foi roubado de nós, quando eu digo nós mulheres, né? Sim. Antes, há uns anos atrás, o parto era um evento feminino, ele era um evento fisiológico, era um evento social, que acontecia, né, na sua maioria nos domicílios, né? Se a gente falar que o parto, ele migrou em 1979, né, para os hospitais, então está com menos de 50 anos. Essa coisa da instituição, porque é praticamente uma instituição, né, da cesariana aqui no Brasil, acho que foi o que contribuiu também, né? É, Totó, é assim, a cesariana, ela é assim, no Brasil, nós temos os números bem fora, assim, né? A OMS, ela recomenda que 14% dos nascimentos sejam por cesariana, por alguma intercorrência, ou seja, 14% dessas mulheres vão sim precisar da cesariana, que é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas. Era um último caso, no caso. Exatamente. Um último caso para isso, para o nascimento. Isso, porque é uma cirurgia, né? Então, assim, só que no Brasil, né, é o contrário, né? Por exemplo, na saúde suplementar e convênio, nós temos uma taxa de cesariana de 90%. Nossa! Exatamente. No SUS... Ninguém está com tanta emergência assim, né? Não, são as cesárias eletivas mesmo, né? Nós temos uma cultura da cesária, né? Que são muitos interesses atrás de tudo isso daí, né? No SUS, tem melhorado um pouco as taxas de cesarianas. No SUS, elas chegam em 40%, ou seja, nós temos, assim, 60% ainda de parto normal no SUS, né? Certo. Devido a políticas públicas, por exemplo, a Rede Segonha, o Hospital Amigo da Criança, né? Aliás, o Hospital Auxiliador aqui em Tras Lagoas tem a Rede Segonha. Tem esses títulos, isso, tem. Exatamente, tem sim, Tati. Ô, Michele, e por que que essa mulher, né, ainda já gestante ou não, ela deveria levar em conta o parto humanizado e escolhê-lo? Tati, como você mencionou logo na abertura, a via de parto, né, no caso o parto normal, né, realmente é mais seguro, mais benéfico para a mãe e para o bebê, né? Isso não sou eu, são as evidências científicas que falam. A cesariana, ela é uma cirurgia, então, automaticamente, os riscos vão aumentar, né, para o binômio, mãe e bebê. Tem mais chances de sangramento, infecção, reação, talvez, ali, da anestesia, né? Então, várias, várias, podem acontecer várias intercorrências. Em contrapartir do parto normal, nós sabemos que a mulher, ela sangra menos, né, ela tem a sua autonomia ali, as mulheres, elas têm os seus bebês e já vão no banheiro tomar banho, lavar o cabelo. Ou seja, a recuperação é bem mais rápida. Bem mais rápida, tem menos risco, né, para o bebê também, né? Nós sabemos que bebês que nascem de cesárea, principalmente as cesáreas eletivas, que são aquelas cesáreas agendadas, aumenta o risco desse bebê ter problemas respiratórios, ir para a UTI neonatal. Sabe por quê, Totó? O que desencadeia a mulher entrar em trabalho de parto é a maturidade pulmonar do bebê, né? Então, é isso que desencadeia a mulher entrar em trabalho de parto. A hora que ele está prontinho. Exatamente. É para sair. Ele dá os sinais e a mulher vai entender isso, o nosso corpo entende e a gente entra em trabalho de parto. Quando a cesárea, ela é agendada, não acontece esse mecanismo todo fisiológico, né? Eu falo assim, o bebê vai nascer hoje às 15 horas. Alguém avisou para esse bebê que ele vai nascer hoje às 15 horas? Ele sabe que ele virá ao mundo hoje às 15 horas, né? Então, não, ele não está pronto ainda. Por isso, as complicações vêm, respiratórias, pode ser internado em UTI neonatal. Ou seja, ele tem que estar madurinho. Madurinho, exatamente. Prontinho para ser colhido. Exatamente. Sem falar do vínculo, né? O bebê no quarto normal, ele nasce e vem direto, se estiver tudo bem, para o colo da mãe, para o peito da mãe. Então, assim, ele passou todo esse tempo dentro da barriga da mãe, sentindo o coração dela bater, sentindo os movimentos peristálticos do intestino da mãe, sentindo o calor lá dentro do útero. E aí, ele chega aqui nesse mundão, como ele vai ser recebido? Vai ser recebido pelas mãos quentinhas da mãe, do pai? Ou vai ser recebido, talvez, por mãos que vestem luvas? Depois de tanta intimidade, né? Exatamente. Que fazia parte do corpo, né? Avalia, já faz o tempo. Tá tudo bem, legalzinho. É isso mesmo. Ô, Michele, pegando um gancho nisso aí que você falou, né? A chegada, aquilo que a gente estava conversando ainda antes do programa, né? Que, não sei se você sabe, Totó, pra mim isso é novidade. A relação da luz, da música e da temperatura do ambiente para a chegada desse bebê. É uma preparação, né? Pois é, e isso me tocou muito, né? Porque a gente fica só assim. Ah, é a mãe. O que a mãe vai sentir? Mas é a preocupação também como esse bebê vai chegar. A recepção dele ao sair do ventre, né? Então, conta pra gente um pouco sobre isso. Exatamente, Tati. Eu sempre falo nas consultas de pré-natal para as minhas gestantes que, assim, eu faço até uma dinâmica com elas. Como você gostaria que o seu bebê chegasse no mundo, né? Porque se a gente parar para fazer uma reflexão, qual é o dia mais importante da nossa vida? É o nascimento, né? É o dia da nossa chegada. Exato. Como você gostaria que o seu bebê fizesse essa transição do útero para o mundo, né? Então, é muito importante a gente pensar também na ambiência, né? Ele está lá no útero, está no escuro, no quentinho. De repente, ele vem aqui para a vida exterior. Como vai estar esse ambiente? Será que a luz vai estar muito forte? Ou então, no caso, se for uma cesárea, aquele foco vai estar em cima do olhinho dele, que ele nem consegue abrir direito o olho, né? Eu imagino. Como vai estar essa temperatura? Porque lá dentro está quentinho. Às vezes, a gente não se atenta no ar-condicionado. Hoje, a gente fica o dia inteiro no ar-condicionado. A gente não se atenta em, talvez, desligar o ar-condicionado na hora desse nascimento. Então, são atitudes, assim, sutis. A gente tem que ter a sensibilidade de perceber para que essa passagem, né? Para que essa transição da vida do bebê, do útero para o mundo, seja de forma mais gentil, né? De forma mais humana mesmo, né? E com menos acolhedora. E com menos traumas, assim, né? Porque é tudo novo para o bebê. Verdade. Muita gente escolhe aí uma das escolhas pela cesárea porque não quer sentir dor, né? No parto humanizado tem isso? Tem como escolher também essa coisa de não sentir dor? Totó, eu falo assim, né? É muito relativo essa questão da dor, né? Para falar a verdade, o que eu tenho percebido na minha prática clínica é... A escolha pela cesárea, ela é por mulheres que, na sua totalidade, não estão com as informações disponíveis. Porque a dor, ela faz parte do processo, né? Para a gente trazer o nosso bebê ao mundo, a gente precisa sentir as ondas, né? Eu chamo de ondas, né? Das contrações, né? Essa sensação dolorosa. No parto humanizado, nós temos várias técnicas que nós chamamos de métodos não farmacológicos, né? De alívio de dor. Ah, não toma nada, então? Farmacológico, não. De alívio de dor. Então, nós trabalhamos com aromaterapia, massagem, compressão do quadril. São várias técnicas manuais. E a gente ajuda essa mulher a passar por esse trabalho de parto de uma forma mais leve, né? Certo. E o que eu trabalho muito durante a gestação é que, assim, a dor, ela é nossa amiga durante o trabalho de parto. Certo. É termômetro. Ela é nossa amiga mesmo. E eu trabalho muito isso com elas a respeito da consciência corporal. Cada contração que chega é uma contração a menos que elas vão sentir. E cada contração que chega, o seu bebê está mais próximo, né? Certo. Então, assim, é diferente da dor, por exemplo, de uma doença ou de uma coisa ruim, né? Então, por isso que eu falo que a dor durante o trabalho de parto, ela é nossa amiga. E as mulheres, eu vou falar, Totó, são incríveis, tá? A gente consegue. Sim, eu acredito. Nosso corpo foi feito pra isso. Eu acredito muito, né, em tudo isso, né? Eu só não falo, eu acredito mesmo, sabe? No nosso corpo, que o nosso corpo é capaz, sim, de trazer o nosso bebê albuno. Mas do céu foi sábio. Sábio, a natureza foi maravilhosa. Ele foi incrível, sim. Mesmo porque eu acho uma incoerência, né? Quando se faz uma cesariana, que é uma cirurgia, e depois tem o pós-operatório disso, que vai trazer dor, com certeza. Exatamente, bastante, em algumas mulheres, bastante, exatamente. Você ia falar alguma coisa? Não, não, estou esperando que você fale. Certo. Michelle, pra gente encerrar, aquela pergunta que eu também fiz pra você em off, né? Essas mulheres que ainda talvez não estejam grávidas, mas que já pensam, ou até mesmo as gestantes nas primeiras semanas, quais são as orientações? O que a gente precisa já começar a trabalhar pra engravidar ou já grávida, né? Pra gente conseguir fazer o nosso papel, nossa preparação pra chegada desse bebê e depois pro parto humanizado? Tati, muito legal você levantar isso. É muito importante na pré-concepção, né? Que, primeira coisa, informação, leia, né? Leia, se informe, pesquise sobre o cenário obstétrico da cidade, né? Pesquise sobre profissionais que realmente trabalham com humanização, veja taxas de parto normal e de cesárea do profissional. Então, a primeira coisa é pesquisar, a primeira coisa é a informação. É muito importante também a gente olhar pro nosso, o que eu chamo de terreno biológico, né? Na pré-concepção. O que é isso? É olhar pra nossa saúde mesmo física, né? Através de exames laboratoriais, fazer dosagem hormonal, dosagem de vitaminas. Porque, por exemplo, às vezes eu atendo mulheres que estão tentando engravidar e estão tendo abortos de repetição e quando a gente vai dosar a vitamina D, tá super baixa e a gente sabe que a vitamina D baixa, ela ajuda a não segurar o bebê, ou seja, nós precisamos ter vitamina D em níveis adequados. Então, é muito importante essa suplementação personalizada também na pré-concepção. O que não acontece muito, né? A gente começa a fazer a suplementação e cuidar um pouco mais da saúde depois que a gente já engravidou. Pois é, é uma cultura ainda, é isso. Tem que ter uma preparação justamente pra acontecer, né? Muito importante o ácido fólico, né? Que vai cuidar ali da formação do tubo neural, do bebê. E isso também vale pro pai? Vale. Hoje nós temos, né, o pré-natal masculino também, né? A saúde do pai também é muito importante, né? Porque é o óvulo e o espermatozoide. Exato. E esse espermatozoide também precisa estar com qualidade. Então, é muito importante também que os dois façam, né? Esse preparo pra que dê tudo certo, né? Então, essa pré-concepção também. Eu sempre oriento pelo menos três meses antes de tentar engravidar, sabe? É muito importante isso daí. E desejar, no caso do parto humanizado. Desejar, né? Deseje passar por essa experiência, né? Eu falo que é um renascimento, né? O parto. Deseje que o seu filho chegue cercado de afeto, cercado de carinho. E deseje, né? E acreditar, porque a gente pode. Nós nascemos pra isso. Nós somos mulheres, somos mamíferos, né? Então, nós temos sim essa capacidade de trazer o nosso bebê ao mundo. E é isso. Alguém apaixonada pela profissão. É verdade. Não, mas é interessante trazer esse assunto aí pra você que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo. Porque tem muito mito em relação a isso, né? Muitos estímulos. Muitos estímulos. E tá sendo derrubado aqui, nessa nossa conversa. E tá sendo derrubado aqui.